E enganam e enganam multidões. E você olha aqui e lhe fala onde tudo isso vai dar. Estão cumprindo o projeto do anticristo. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram, traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada. Meus irmãos e minhas irmãs, os ídolos dos pagãos não são nada, a não ser demônios e simplesmente não podem fazer nada, porque os demônios não podem fazer nada que o Senhor não permitir. E quando permite é ou para o nosso castigo ou para a nossa aprovação, para que a gente melhore na fé. E até mesmo o castigo é também para tentar puxar-nos de volta, para que a gente então não permaneça na estradinha do erro que nós estamos indo. Você está indo morro acima, com a cruz nas costas, de repente você olha e chega numa bifurcação. E aí você se confunde e acaba indo para o lado errado. O Senhor tem que puxar a gente de volta e é para o nosso bem. Mas, meus irmãos, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, as coisas mudaram um pouco, não é mesmo? Nós temos aí, sim, esses ídolos aí, a Mãe Terra, as pachamamas da vida, etc. Mas, infelizmente, nós também temos o próprio homem. Hoje o homem idolata o homem. E homens que têm boca e falam sim, têm ouvidos e escutam e têm olhos e veem, mas não dizem, não fazem nada do que dizem. É o contrário. Falam A e fazem Y. Se tivesse uma outra letra mais estranha, falaria, né? Fala uma coisa e faz outra completamente diferente. E enganam e enganam multidões. E você olha aqui e lhe fala onde tudo isso vai dar. Estão cumprindo o projeto do anticristo. Então, como é fácil idolatrar pessoas, colocando pessoas no lugar de Deus. Antes colocavam imagens, agora colocam homens também no lugar de Deus. E a idolatria não tem fim. Idolatram jogadores de futebol, idolatram celebridades da TV, celebridade hoje, porque amanhã já é outro, e depois de amanhã já é outro. E depois disso também idolatram políticos e vão idolatrar o anticristo. Esse é o esquema. Na verdade, precisava tirar o Senhor para colocar o homem no lugar, porque o anticristo é filho do diabo, mas é um homem e já está no mundo. Que coisa triste. As pessoas serem ignorantes das Sagradas Escrituras. E tem gente que ainda encrenca com as nossas imagens de pessoas que existiram e existem no céu, existiram na terra, como, por exemplo, Nossa Senhora. E essa gente que está criticando a idolatria, os católicos idolatram, Nossa Senhora, Maria, vamos falar Maria, é a sua senhora, minha não, é a sua. Tá desse jeito aqui na internet, é uma loucura. Vem para bater na gente, é uma loucura quando não entende nada. E essas pessoas estão idolatrando, muitos deles idolatram o pastor. E foi o que encheu a cabeça deles de porcaria. E aí eles vêm vomitar o lixo deles aqui na internet contra nós, às vezes até pessoalmente, como já deve ter acontecido, já deve ter visto aí gente que fala essas coisas aí com você. Pelo menos tem alguns que já reclamaram a respeito disso. Estão completamente cegos. Estão completamente cegos. Gente que compra aí toalha de pastor suada, porque acha que aquilo lá está dentro e vai dar sorte, vai, sei lá, curar, sei lá o quê. Então, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa parte nós continuamos aqui firmes e fortes. Nós sabemos que não existe idolatria nenhuma nos nossos altares. Existe sim enveleração aos santos que estiveram antes de nós nesse mundo, nos mostrando o caminho. E tudo isso é muito bem aceito pelo nosso Deus. Ele mesmo tendo mandado fazer imagem de dois anjos em cima da Arca da Aliança. E depois também tinha figura de um homem no templo que o Senhor mandou fazer. E nele mesmo mandando fazer a figura da cobra de bronze. Lá no deserto, no templo de Moisés. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque uma coisa é a gente pedir à Nossa Senhora intercessão nela. Outra coisa é adorar a Pachamama como Deus. Aí a mãe terra e por aí vai. Isso sim é idolatria. Nossa Senhora não tem nada a ver com isso. Quem fala isso é ignorante na nossa fé. Não devia mostrar que é tão ignorante assim na internet, na frente de todos, para todo mundo ver, não é verdade? Novato seja nosso, Senhor Jesus Cristo. É porque é uma coisa é ser ignorante. Outra coisa é ficar mostrando para todo mundo que é ignorante. É feio, né? Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui. Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo. E vem rezar com a gente. Encontro com a gente. E vem rezar com a gente. E vem rezar com a gente. É bem rezar com a gente.